Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo é de dar mão a mão Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Não chore se o mundo é de dar mão a mão Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir, Deus não vai desistir Se o mundo te fizer, me cair Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!